Pronto. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma aula da disciplina Literatura Inglesa II do Centro de Educação à Distância SEAD, da Universidade Federal do Piauí. Em primeiro lugar, gostaria de já saudar a todos. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês possam participar e que a nossa aula seja bastante produtiva e também gostaria de já reforçar aqui que participem o máximo que puderem, porque isso ajudará certamente na apresentação da nossa aula. E que também seja, de fato, bem produtiva para todos, porque nós aqui temos todos o mesmo objetivo, que é adquirir conhecimento e até porque vocês vão precisar para as atividades que estão propostas e também para a nossa avaliação, que será no início do próximo mês. Antes de continuarmos, gostaria de reforçar aqui que vocês participem não só do fórum, como não deixem de enviar as atividades, não deixem de cumprir com os prazos que lá estão determinados, porque são as nossas ferramentas de avaliação, as atividades, a avaliação e a participação no fórum. Quaisquer dúvidas, procurem os seus respectivos tutores e não deixem para a última hora, porque sempre tem aquele problema de minha internet estava com problema, não consegui, porque, como já é de costume, brasileiro sempre deixa para a última hora, não vamos perder os prazos, tá bom? Então, vamos aqui iniciar a nossa aula. Lá na aula anterior, nós falamos de alguns autores que são expoentes da literatura inglesa e nós vamos falar aqui desse irlandês muito famoso, Oscar Wilde, que é um dos mais famosos escritores da língua inglesa, da literatura inglesa. É muito conhecido por suas frases dramáticas e também pelo aclamado romance O Retrato de Dorian Gray. Quando muitas pessoas ouvem falar de Oscar Wilde, a primeira coisa que lembra é desse seu romance que fez muito sucesso. Também ele é muito conhecido pelas suas peças que ainda hoje são reproduzidas em todo o mundo e as suas obras são dissecadas até as mínimas citações. Era uma coisa que ele prezava muito, gostava muito. Então, uma das características do Oscar Wilde é que ele acreditava que a estética estava acima de tudo e se recusava a viver dentro do padrão e modernidade da sua época. Defendeu até os seus últimos dias o direito à individualidade. Oscar Wilde era um escritor muito polêmico para o seu período. Ele foi contra uma série de leis que eram aplicadas na época e, no seu entender, essas leis infringiam a individualidade das pessoas, que era uma coisa que ele defendia muito. Falando sobre a sua biografia, ele nasceu em 16 de outubro de 1854, em Dublin, na Irlanda. Seu pai, William Wilde, era um famoso médico, era autorindolaringologista, lá na Irlanda. A mãe de Wilde era chamada Jane Francesca Wilde. Ela escrevia poemas e foi uma grande mulher. Então, ela sentia que havia nascido para fazer algo importante e não escondia isso de ninguém. Com uma mentalidade similar, Wilde seguia os passos dela e adorava alterar a realidade ao seu gosto. Então, o Oscar Wilde, desde pequeno, já mostrava ter uma personalidade totalmente diferente do que se imaginava. Então, ele queria fazer as coisas tudo ao seu gosto. Por exemplo, como vocês podem observar na foto que nós temos no slide, mostra o Oscar Wilde na infância. Não estranhe, ele estava vestido e trajando roupas femininas, porque naquela época era comum vestir as crianças com vestidos. Isso independentemente do gênero. Então, ele já começou a querer ser um pouco diferente desde a sua infância. Até os nove anos, o futuro escritor era educado em casa e rapidamente aprendeu francês e alemão. Ele tinha uma certa habilidade em dominar as línguas. Mais tarde, entrou para a Portora Royal School, onde ficou famoso por fazer paródias dos eventos escolares e criar apelidos para os seus colegas de classe, graças à sua mente aguçada. Então, ele já demonstrava que tinha uma capacidade de criação desde a sua infância. Isso ele fez aos nove anos de idade. Ele já tinha essa mentalidade. Nós temos aqui algumas curiosidades sobre a vida do Uau. Ele se formou um prodígio por conta da sua capacidade de explicar um romance de três volumes após lê-lo em apenas 30 minutos. Eu acho que nos dias de hoje ele seria considerado um garoto prodígio pelas suas qualidades. Então, isso ele já se tomou naquela época. Nem todo mundo tinha essa capacidade de raciocínio tão rápido quanto ele desenvolveu ainda com a idade muito jovem. Uma vez, inclusive, anunciou que se um dia se encontrasse sozinho em uma ilha deserta, continuaria trocando de vestimenta todos os dias para jantar. Isso que ele falou já quando adulto, escritor famoso, que ele se vestia muito bem e usava trajes extravagantes. Então, era um padrão fora do comum para a sua época. E ele disse que se ficasse em uma ilha, ele continuaria se vestindo da mesma forma como ele vestia na sua época. Então, ele vestia de forma muito chamativa, mantinha certos trejeitos e, talvez, por isso, algumas pessoas o consideravam louco ou esnove demais. Então, era o jeito dele, era uma característica de si. Quando tinha de passar pela alfândega, dizia que não tinha nada a declarar, exceto sua genialidade. ele era muito extrovertido e era cheio de citações. As citações dele eram uma maneira esporádica de retratar o que ele pensava. Por isso que, se você for pesquisar, você vai encontrar muitas citações interessantíssimas do Oscar Wilde. Nessa aqui, ele diz que ao viver a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existe. O que ele queria dizer com isso? que muitas pessoas, hoje, levam a vida simplesmente por existir e não sabem aproveitar da vida. E nós temos uma outra citação. Essa mesma citação, ela está aí embaixo, Be yourself. Everyone else is already taken. Então, traduzindo para português, seja você mesmo. Algumas pessoas simplesmente existem. Então, ele gostava de viver a vida de forma intensa. Era uma característica do álcool. Eu vou citar aqui mais algumas curiosidades sobre a sua vida. Após uma hora de leitura, ele poderia recontar cenas específicas e os diálogos mais importantes da história. Antes das provas, lá onde ele estudava, não decorava nada forçadamente. Lia os materiais obrigatórios por puro prazer. Então, ele se formou com honras por ser uma pessoa muito inteligente para o seu tempo. Quando ele entrou para o Trinity College, desenvolveu a sua capacidade espetacular de aprender línguas antigas. Foi nessa época também que ele começou a se interessar pelo esteticismo, que foi o movimento pelo qual ele se destacou no período. Então, era um movimento artístico cujos representantes acreditavam que os valores estéticos estavam acima dos temas sociais. Por isso, aos poucos, foi desenvolvendo o seu estilo original de se vestir e se tornou o seu cartão de visitas mais tarde. Então, ele só andava elegante, gostava de vestir de forma bem elegante. Em 1874, Oscar Wilde entrou para o Marvellian College, em Oxford, onde tentou se destacar entre os outros estudantes. Andava com termos em tweet, e um tamanho maior que os de seus colegas. Utilizava chapéus com bordas curvadas que somente os mais velhos usavam. Então, ele era o cara diferentão de todos. O Oscar Wilde queria ser não só o famoso, mas queria ser diferente em tudo. E, ainda na escola, o Wilde gostava de camisetas escarlates e roxas, em vez dos habituais livros usados por todos os outros estudantes, preferia encontrar as edições reclutadas de maior porte. Em Oxford, começou a dar mais importância às roupas. Então, em Oxford, ele já se destacava por ser extravagante e por querer ser diferente de todos. assim ele chamava a atenção por onde passava. Sempre chamava a atenção por onde passava. Após se formar, Oscar Wilde mudou-se para Londres graças à sua eloquência e aos seus bons modos. Ele rapidamente se adaptou à sociedade local. Em 1890, publicou o romance O Retrato de Dorian Gray, que trouxe não só grande fama, mas também o estigma de ser publicamente imporal. Vocês vão entender por quê. O Retrato de Dorian Gray na época causou um grande... Foi um repulisso, porque era uma obra que trazia comportamentos que eram considerados obscenos para a época. muitas coisas retratadas na obra dele foram simplesmente censuradas, porque era considerado imoral para a sociedade de então. E nós temos aqui algumas das suas citações mais brilhantes. Vamos lá. Now they people know the price of everything and the value of nothing. Então, hoje em dia, as pessoas sabem o preço de tudo, porém, não valorizam nada. Mas elas conhecem o valor de tudo, sabem o preço. Mas não valorizam nada. Quando eu era jovem, eu pensei que o dinheiro era a coisa mais importante na vida. Agora que eu sou velho, eu sei que isso. Essa aqui é muito interessante. Quando eu era jovem, eu achava que o dinheiro era a coisa mais importante da vida. Agora que eu estou velho, eu tenho certeza. Agora sim. agora eu tenho certeza de que o dinheiro é a mais importante. Coisa da vida. Some cause happiness wherever they go. Others, whenever they go. Então, algumas pessoas, algumas pessoas causam a felicidade onde quer que elas vão. E outras, quando vão. Então, devemos valorizar as coisas antes que elas se vão. porque a felicidade está aqui e não depois que ela vai embora. Então, as pessoas só valorizam mais depois que ela vai embora. Que o dinheiro é isso alguém que perdeu um grande amor. Só vai valorizar depois. depois. My wallpaper and I are fighting a duel on the death. One or other of us has kept you. Então, my wallpaper and I are fighting a duel to the death. Eu e o meu retrato estamos tendo uma batalha contra a morte. Ou um ou outro vai ter que ir. Então, alguém vai o perder. Isso aqui faz parte lá. Ele se refere à sua obra. O retrato de Dorian Gray. Então, vocês vão encontrar muitas citações do Walter na internet que são interessantíssimas e que servem para refletir. são citações que levam muito à reflexão do nosso dia a dia. Eu quero abrir aqui um parênteses para agradecer também a presença da professora Glória que está participando da nossa aula e também a Iaga Rege e os demais. Então, vamos continuar. Vamos falar um pouco da da sua grande obra-prima que foi The Picture of Dorian Gray. The Picture of Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray. It is your big masterpiece. Sua grande obra de arte e é retratada até hoje não só no teatro como também no cinema embora com algumas adaptações mas perdura até hoje essa grande obra que está disponível para quem quiser assistir. The Picture of Dorian Gray é uma obra de Duarte de 1890 um clássico da era vitoriana e fala sobre a relação entre a aparência e a virtude a vida pública e a esfera privada. Então, o retrato de Dorian Gray é também uma alegoria sobre o desejo da juventude eterna. A obra que aborda temas como a imortalidade a perfeição a juventude eterna e a moralidade causou grande polenta na época sendo considerada imoral pela sociedade vitoriana de mentalidade puritana e valores rígidos. A história senta-se em Dorian Gray um jovem e belo homem de quem Basil Haller fez o retrato. Já já nós vamos saber quem é Basil Haller. Agora eu queria a participação de vocês. Alguém assistiu a obra de Dorian Gray o filme? Quando eu digo o filme, pessoal, é porque você assistindo o filme o filme mostra de forma mais resumida, mais sucinta, entretanto, não deixa de ter um grande aproveitamento do que é mostrado no filme. Já se você ler o livro, você vai ver a obra em detalhes que no filme não é tratado. Alguém aí leu o livro ou assistiu o filme? Vamos lá? Alguém se manifesta, por gentileza? Bom, ninguém se manifestou. Se não assistiram o filme, vamos adiante. Vamos falar dos personagens do retrato de Dorian Gray. Vamos ver o que ele diz. Quem é Dorian Gray? é um jovem e belo homem de quem David Howell faz um retrato. Este, ao apresentá-lo a Lord Henry Watten, um aristocrata inteligente, cool, que, na sua opinião, a juventude e a beleza são os aspectos mais importantes da vida, que deveriam ser usufruídos de forma plena. Ele se entrega a cada prazer, moral ou imoral, não importa para ele, onde esta vida finalmente o leva à morte. Então, o Dorian Gray é o personagem central ou protagonista da obra. Ele é o protagonista. Mas, antes de dar continuidade, eu gostaria de falar qual é a principal temática do filme. Lá fala do esteticismo, como a gente explicou aqui, a sua relação conceitual para viver uma vida dupla. Vocês vão entender por quê. Ao longo da história, a narrativa de sexologia apresenta o esteticismo como uma abstração absurda, que decepciona mais do que ele significa o conceito de beleza. Então, tudo está voltado para o esteticismo. Inclusive, o Oscar Wilde é conhecido como o pai da estética. o pai da estética. Porque lá, desde a era vitoriana e bem antes também, já se... Algumas pessoas já mostravam tendência a essa concepção de valorizar a estética. E, como isso era uma coisa meio que proibida para o período de então, para a sociedade da época vitoriana, esse comportamento era, de certa forma, um pouco que proibido. era considerado como um comportamento obsceno, mas o Oscar Wilde resolveu enfrentar as leis, desafiou as leis da época e ele se travestia da forma que era retratada na sua obra. Então, o Dorian Gray, ele levava todos, o personagem retratava tudo o que sentia o autor da obra. E como foi que começou essa história do Dorian Gray? Faisio Haller, ou Vasílio, como podemos traduzir, é traduzido no português, Basílio Haller. É um pintor talentoso, embora de mentalidade um tanto quanto convencional. Seu amor por Dorian muda a forma como ele vê a arte. Na verdade, define uma nova escola expressão para ele. O retrato de Basílio, ou de Basílio, de Dorian, marca uma nova fase na sua carreira, uma vez que ele pintou o Dorian como ele realmente é. No entanto, ele tem que ter colocado muito de si mesmo no trabalho. Então, o Basílio Haller, ou Basílio, como queiram chamar, ele se tornou amigo do... Ele era amigo do Dorian Gray na obra. E o Dorian Gray era muito tipo assim, narcisista. Ele era narcisista, ele prezava pela beleza e queria ser o cara perfeito. Daí, ele pediu ao Basílio para pintar um retrato dele mesmo. Então, o retrato ficou tão perfeito, tão perfeito, que depois o Lord Wotton, quando ele viu um retrato que estava igualzinho ao Dorian, ele se apaixonou pelo Dorian. e acontece que o Dorian também gostou de um retrato e ele pediu que esse retrato nunca... Ele queria, ele desejou que esse retrato nunca ficasse... que não ficasse velho, que ele, Dorian, não ficasse velho. Então, ele fez um pacto com o demônio, pedindo que... Qual era o pacto dele? Ele pedia que se tornasse jovem para sempre e que toda a sua velhice atribuída a ele fosse repassada para o seu retrato, pintado aí pelo desde o ralo. E isso aí se tornou uma tragédia. Vamos ver o que aconteceu. Quem era Lord Henry Wotton? Lord Henry Wotton, vocês podem chamar Henry ou Henry. Henry, geralmente, o francês pronuncia-se Henry e Henry na língua inglesa. Então, Lord Henry Wotton, quem era ele? Era um cara muito bonito, só que ele era arrogante, era um dandy decadente que defendia uma filosofia de hedonismo e autoindulgente. Dandy quer dizer uma pessoa... Vamos traduzir aqui para a nossa realidade. Era um playboy, um cara que só vivia desfrutando das coisas boas. Só que ele defendia uma filosofia de autoindulgência. Ou seja, tudo o que ele fazia para ele estava bom. Tudo o que ele fazia, embora sejam coisas que eram recolvinantes da sociedade do dia então, mas para ele estava tudo de boa. Inicialmente, amigo de Beyser, ele o negligencia pela beleza de Dória. O Lord Henry era amigo do Basílio. Só que, quando o Basílio apresentou o Dorian, aí ele se encantou pelo Dorian, apesar de ele ser casado. Olha só onde vai desenfocar essa história. e o Dorian, como ele era um cara muito charmoso, bonito, galã da época, que vivia muito bem, ele se apaixonou pela Sylvia Wayne. Sylvia Wayne é uma atriz e cantora, só que ela é pobre, mas é uma jovem bonita porque ele se vem apaixonar por Dorian. seu amor por Dorian arruinha sua capacidade de atuar porque ela já não encontra mais prazer em retratar o amor profissional enquanto está experimentando o verdadeiro amor da sua vida. A paixão dela foi tão arrebatadora que, quando ela representava, ela começou a cair de produção no teatro onde ela se apresentava. Ela era uma atriz, né? Sílvio se mata ao saber que Dória não a ama. Então, o fim dela foi trágico porque, quando ela soube que o Dorian ele não a amava, já a amava da outra pessoa, o Lord Henry, ela veio a tirar a sua própria vida. Ficou muito decepcionada, apesar disso, depois que ela casou com o Dorian. Aí tem um outro personagem também interessante da história que é o James V. que é irmão da Sibyl. Ele é um marinheiro que partiu para a Austrália, é muito protetor da sua irmã, gosta muito da sua irmã, especialmente porque a sua mãe só se preocupa com o dinheiro de Dorian. A mãe da Sibyl fez de tudo para que ela casasse com Dorian, porque Dorian tinha posses, tinha dinheiro. Então, a mãe incentivou a casar. Já o James não via por esse lado. Ele era muito ciumento da irmã e não queria esse casamento. Acreditando que Dorian possa magoar Sibyl, James hesita em ir embora e promete vingança sobre Dorian e qualquer coisa acontecesse a ela. Então, a irmã dele, como estava sofrendo muito, ele temia que ela viesse a ter um problema mais grave, como de fato aconteceu na hora. E ela veio a tirar a própria vida e isso aí deixou o seu irmão muito magoado. Temos um outro personagem, que é um químico, que entra na história, quando ela já está bastante adiantada, chamada Alan Campbell. Alan Campbell, esse personagem, era um químico e amigo por um tempo de Dorian, que terminou sua amizade quando a reputação do libertino de Dorian desvalorizou a tal amizade. Dorian chantageia Alan em destruir o corpo assassinado de Basil Hall através de um processo químico e também com fogo. Canto depois atira em si mesmo. Então, vamos lá. Por que ele chamou esse químico? Porque o Dorian, quando ele percebe o que está acontecendo na sua vida, ele pediu o Basilio para que desfizesse o que tinha acontecido com o retrato. Porque o Dorian, ele continuava sempre jovem e o seu retrato é quem envelhecia. O retrato é quem ficava velho. Deixa eu dar uma pausa aqui para falar sobre o comentário da Iara. Ela diz aqui, me lembra a arte pela arte dos parnasianistas, cujo objetivo era voltado ao prazer da contemplação e à estética. Realmente, tem muita, muita semelhança. Então, isso foi descoberto mais pelo... Descoberto melhor, retratado mais pelo Oscar Lago. Na verdade, pessoal, o retrato de Dorian Gray representa a vida real de por onde o Oscar Lago ele vivia. Então, voltando lá na história do Bezos, o Dorian já tinha se arrependido do que tinha feito, porque o retrato continuava ficando velho e ele ficando mais novo. Então, o Bezos não tinha mais o que fazer e ele assassinou o Bezos. Ele assassinou o Bezos e ele chamou um químico para desfazer todo o processo, esse Alan Campbell. Ele chantageou, forçou, ou seja, ele foi coagido a fazer isso. E aí, ele viu, ele pediu para o Alan Campbell dar fim no corpo do Bezos para não deixar provas, porque quem tinha matado ele era o próprio Dorian. E aí, ele chantageou tanto ele para destruir o povo, a prova do povo. E o Alan Campbell ficou tão ressentido ao ver aquilo ali que ele tirou-se também a própria vida. Ele se mutou o Alan Campbell. Então, assim, é uma narrativa onde há uma onisciência neutra, a narrativa do retrato do Dorian Gray, onde ele narra a sua própria existência, a sua própria vida, o seu jeito de ser. Então, é uma história muito... Muita gente não gosta, porque ela é uma história muito... Eu que errou muito a sério. Só que ela é uma obra atraente. Aí nós temos também um outro personagem, a esposa do Lord Henry Watton, o Lord Henry Watton, que é a senhora Vitória. Ela aparece apenas uma vez no romance, cumprimentando o Dorian, mas ela também é admiradora dele. Ele é descrito como uma mulher desarrumada e totalmente romântica. Ela queria ser amada, então, quando vê que seu marido está muito mais próximo de Vitória, essa necessidade de atenção fica mais forte. é uma pessoa muito vaidosa e, a princípio, ela não desconfia tanto da relação do marido dela com o Dorian, uma das personagens também do retrato de Dorian Henry. Eu espero, pessoal, que vocês possam assistir o filme para que vocês possam entender melhor onde é que se encaixa o autor e o personagem. O autor que viveu todo o esplendor da sua época, mostrando um caráter totalmente diferente do que era permitido no período vitoriano e ele simplesmente enfrentou as leis por isso e pagou um alto preço. Ele passou muito tempo na prisão justamente pelo comportamento que ele mostrava na sociedade. Foi acusado de homossexualismo e, por isso, ele passou muito tempo preso, o Oscar Wilde. Pagou muito caro por isso. só que após ele sair da prisão, ele continuou a sua vida como artista, mas ele mudou, foi para a Itália e começou a publicar outras obras também. Isso além, depois que ele saiu da prisão. Algum questionamento aí, pessoal? Sobre The Picture of Dorian Gray. Eu citei aqui apenas alguns personagens, mas existem diversos outros personagens que aparecem na obra. Os personagens, quando isso é feito, quando é adaptado para o filme, muitas características são colocadas nesses personagens. Isso é artigo de arranjo para que o filme ou até mesmo uma peça teatral possa ganhar mais notoriedade e possa se tornar mais chamativa. Mas o foco central da obra é esse. Então, let's go ahead. Vamos falar aqui de um outro personagem. Esse aqui já é do peinudo eduardiano, o George Bernard Shaw. Temos aí uma citação dele. Vamos falar um pouco sobre a sua biografia. Beware of false knowledge. It is more danger than ignorance. Então, tenhamos cuidado com o falso conhecimento. Ele é pior, ele é mais perigoso do que a ignorância. George Bernard Shaw. Então, quem é George Bernard Shaw? Ele nasceu em Dublin, na Irlanda, no dia 26 de julho de 1956, aliás, de 1856, perdão. Com 15 anos, estudava pintura no Museu de Dublin e trabalhava em uma agência imobiliária para ajudar nas despesas da carga. Por 20 anos, deixou a casa do pai e mudou-se para Londres. Mudou-se para Londres. Escreveu três romances entre 1878 e 1881, chamados Imaturidade, O Nó Irracional e O Amor Entre Artistas. Em 1882, escreve a profissão de Castro Biden e aderiu ao socialismo inglês. Ele já tinha, o George Bernard Shaw, que já tinha uma aspiração a ser contra os princípios políticos da época. Por isso, ele aderiu ao socialismo. Em 1884, ingressou na Fabian Society, uma organização que se proclamava socialista. E a situação financeira melhorou quando, em 1885, passou a trabalhar como crítico de arte e literatura em diversos jornais daquela época. Em 1893, iniciou sua carreira de dramaturgo. O Dinheiro Não Tem Cheiro foi sua primeira obra como dramaturgo. em 1893 e, em seguida, escreveu O Homem e as Armas. Isso em 1894. E Cândida também em 1894. Entre outras obras que se toravam de estar no teatro da época. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Uma das citações do George Bernard Shaw. A vida não é sobre encontrar a si mesmo. A vida é criar a você mesmo. Então, essa é uma das grandes citações do George Bernard Shaw. Vamos ver aqui, continuando a sua biografia, o dramaturgo passa a fazer a sessão de crítica teatral no Saturday Review, que era um periódico daquela época, um jornal. Não abandona seu interesse por questões políticas e sociais. Em pouco tempo, Shaw faz fortuna com o sucesso das suas obras. Então, ele começou a ganhar dinheiro com as suas obras. Em 1912, ele escreveu Pigma Leão, que é transformado em Operetta e vira o musical Marfé Leite. Então, a sua obra mais importante foi essa daí, Pigma Leão. Em 1923, publica o Guia da Mulher Inteligente para o Capitalismo e o Socialismo. É uma defesa da libertação da mulher na sociedade. Naquela época, a mulher era tratada ainda com... Não era muito bem vista na sociedade. As mulheres não tinham direito, as mulheres não publicavam livros, e, quando publicavam, eram através de pseudônimos para que pudesse ser lançado. Então, as pessoas não valorizavam muito das ações dos autores femininos do período. Em 1925, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, isso já no século XIX, que não foi receber por se achar suficientemente rico. O escritor falece em Ioth St. Lawrence, na Inglaterra, em novembro de 1950. Então, essa é um pouco da história do George Bernard Shaw. E nós vamos... Eu vou falar um pouco agora da sua grande obra, que é Pygmalion. Então, pessoal, Pygmalion ou Pygmalion é uma peça teatral que foi escrita em 1913, por Bernard Shaw, que conta a história de uma mulher, uma mulher do povo que é transformada em mulher da alta sociedade. É uma história muito interessante. A peça conta a história de Elisa do Little, uma mendiga que vem de flores pelas ruas escuras de Londres, em busca de simplesmente ganhar um dinheirinho. Em uma dessas rotineiras noites, Elisa do Little conhece um professor, um culto professor de fonética, o Henri Higgins, e sua incrível capacidade de descobrir muito sobre as pessoas apenas através do seu sotaque. Quando houve o horrível sotaque da Elisa, o Higgins aposta com a amiga do Rôpe Peck, que é capaz de transformá-la numa simples vendedora de flores, numa dama da alta sociedade num curto espaço de seis meses. Então, no cinema, Pigma Leão é uma comédia e é largamente colocado aí no cinema. Acredito que vocês já devem ter assistido. No cinema é chamado de My Fair Lady. My Fair Lady. Acredito que vocês já devem ter visto muito aí no horário da sessão da tarde da Globo. Alguém já deve ter assistido. My Fair Lady. Inclusive, a obra Pigma Leão, ela também na década de 70 foi retratada na própria Rede Globo uma novela chamada Pigma Leão 70. E mais adiante, eles fizeram um rebate dessa novela chamada Totalmente Demais. Quem gosta de novela já deve ter visto. Então, essa peça ela foi muito retratada ainda hoje ela é retratada não só na televisão, no cinema como no teatro. É uma comédia muito engraçada principalmente por causa do comportamento da personagem principal que é a Elisa Dolittle. A comédia é uma das peças mais famosas do show e ela vem sendo ensinada com grande sucesso desde 1913. Ela foi no ápice de 1913 a 1964 quando ela foi adaptada para o cinema com o título de My Fair Lady. No Brasil ela foi levada aos papos também na década de 60 que foi estralada até pelos autores Paulo Atran e Felipe Ferreira. Nela o dramaturgo deprússi-se com graça e espirituosidade sobre os principais pilhares da sociedade vitoriana. A diferença de classe social e como essa diferença é percebida pela fala das pessoas. Então o retrato que é retratado na obra o foco principal é mostrar a diferença das classes sociais na época vitoriana. Pessoas que não tinham comportamento social digamos assim que eram igual aos mais abastados da época então as pessoas que tinham menos condições que eram menos favorecidas às classes mais baixas até a forma de se vestir a forma de se comportar a forma de se falar era totalmente diferente da nobreza digamos assim. Então em Mark Fairlake a obra era retratada de forma dramática e cômica e ela mostra o melhor de George Bernard Shaw que foi encenada em todo o mundo e até hoje você está em conta dos teatros mundo afora. não digo no Brasil porque o teatro quando uma obra é retratada ela não fica muito tempo em evidência mas vez por outra a gente encontra essas obras disponíveis nos teatros do Brasil afora. Aí nós passamos agora pessoal ao período georgiano do período georgiano até o período mais é o período moderno. O que que ocorreu no período georgiano? Em 1910 assumiu o poder o rei George V que era népo da rainha vitória iniciando aí o chamado período georgiano por isso que era chamado dessa forma. Muitas mudanças foram implantadas em relação à escrita houve também uma maior liberdade nos versos na poesia uma expressão mais explícita nos romances em geral. Alguns escritores da época foram influenciados pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então essa época georgiana como nós conhecemos ela refere-se a um período da história britânica que estabeleceu desde os anos de 1714 a 1830 e reinou pelos quatro reis da casa de Hanover consecutivos todos chamados de george por isso que é chamado de período georgiano. Então quais são esses reis que eram da casa de Hanover chamados george primeiro george segundo george terceiro e george quarto. Então essa época pessoal alguns historiadores eles costumam estender esse período até mais adiante para incluir o curto reinaldo do Guilherme IV que terminou com sua morte em 1837. Então a era georgiana foi precedida pelo período dos estúrdios e seguiu pela era vitoriana. Nesse período georgiano o que nós tivemos de tão importante? nós tivemos durante todo esse período tivemos a revolução industrial o que foi a revolução industrial? Todos vocês já conhecem a a Grã-Bretanha passou por muitas mudanças notáveis durante a era georgiana. A revolução industrial foi uma delas teve também a abolição do comércio do comércio de escravo e a expansão do império britânico ocorreram durante esse período. E por isso o termo georgiano é normalmente usado para o contexto da história social e da arquitetura também. Foi um período onde houve um grande destaque na Inglaterra de então no período quando a gente fala de arquitetura e também das artes. Vamos ver onde é que entra a arquitetura. A arquitetura caros alunos vocês podem ver que é um período onde houve grande destaque no modo de construir as casas elas as casas ou melhor todas as construções elas tiveram esse estilo clássico né até meados de 1990 1900 também estendeu esse período arquitetônico da período georgiônica. Era um estilo neogótico que era a arquitetura chamada da moda do período nas artes nós tivemos destaques para que? Para as artes sacras pinturas também no estilo gótico e sacro sagrado né no século XVIII o realismo estava no seu melhor foi o auge do realismo do período georgiano escritores escreviam sobre pessoas comuns e pintores criavam arte que refletiu a realidade da época neoclasticismo e romantismo foram os dois estilos que os pintores da era georgiano tomaram emprestado dos pintores anteriores então o romantismo era retratado através de pinturas essas pinturas elas mostravam não só o cotidiano de pessoas como também retratavam o romantismo os chamados autorretratos que eram pintados por outros pintores e também às vezes pintar o próprio retrato aqui está um exemplo grande de romantismo onde as pessoas gostavam de ser retratadas e o seu cotidiano para mostrar também a sua nobreza porque de respeito a sua contribuição eles fundiram com a realidade da sua própria época para criar o seu trabalho então era muito comum ver o senhor da época os nobres serem retratados e também as paisagens quais foram os acontecimentos mais importantes do período geodigiano nós temos aqui uma série de períodos em 1714 vou citar só aqui alguns existem várias a cada ano tiveram fatos importantes que aconteceram tanto nos períodos eu lembrei aqui apenas os mais que eu achei de maior relevância para que não possa estender muito a hora após a morte da sua prima em segundo grau a rainha Ana Jorge Luiz sucede como o rei Jorge da Grã-Bretanha isto marca o início do reinado da casa de Hanover no reino Unido é aqui onde entra aqueles quatro Jorge quatro reinados chamados Jorge o Jorge Luiz que passou a ser o rei porque que ele se passou a chamar Jorge I era comum aliás ainda é comum cada reino quando muda quando alguém assume o trono ele vai escolher um nome da mesma forma que na igreja católica quando assume o novo papa o papa ele vai o bispo que assume o papado ele escolhe um nome para que ele possa ser chamado durante todo o seu papado dessa forma os reis também eles escolhiam o nome para que fosse colocado então Jorge Luiz passou a ser chamado de Jorge I da Grã-Bretanha então isso marcou aí o reinal da casa de Hanover lá no reino Unido em 1727 aí falece o Jorge I e o seu filho ascende ao trono com o nome de Jorge II em 1760 o Jorge II morre e conseguinte o seu neto ascende ao trono com o Jorge III uma vez que seu pai Frederico tinha falecido em março de 1751 então quem passou a assumir foi o neto chamado Jorge III em 1775 nós temos começa aí a guerra pela independência das treze colônias mais especificamente em Massachusetts as treze colônias que eu me refiro são as colônias que hoje são os Estados Unidos né lá no princípio eram apenas treze colônias e elas queriam se tornar independentes da Grã-Bretanha então começou um período aí de luta pela independência em 1776 as treze as três colônias da América do Norte declaram a sua independência da coroa britânica e do parlamento britânico então cortou-se o vínculo com a Inglaterra ou melhor com a Grã-Bretanha e em 1781 o exército britânico na América sob o comando de Lord Fornualis entre a George Washington após a sua derrota em Yorktown na Virgínia em Rio isso em outubro de 1781 aí foi o final da da batalha entre os ingleses e os então americanos que lutavam pela sua independência isso em 1781 e continuando em 1783 a Grã-Bretanha reconhece formalmente a independência dos três estados americanos esse reconhecimento foi um encontro que teve também em 1783 foi assinado em Paris em 1820 Jorge III morre e seu filho Jorge o príncipe regente ascende ao trono do Reino Unido da Grã-Bretanha e também da Irlanda como Jorge IV em 1830 Jorge IV morre o que marca o fim da era georgiana da casa de Hanover portanto os quatro reis chegamos no Jorge IV porém outros estenderam essa época até o final do culto reinado do seu irmão o príncipe Guilherme do culto de Clarence que esse ascende ao trono como Guilherme IV alguns historiadores estenderam esse período dos quatro reinados da casa de Hanover até o reinal de Guilherme IV e por fim em 1837 morre aí Guilherme IV marcando assim o fim da era georgiana ou do período georgiano como nós chamamos a sua sobrinha e o último membro da casa de Hanover a rainha Vitória sucede o após a sua morte o seu filho Alberto Eduardo Brito de Gales sucede com Eduardo VII e aí já se torna o período eduardiano na nossa na próxima aula pessoal a gente vai encerrar aqui na próxima aula nós vamos falar sobre a literatura propriamente dita daí a gente vai mais a fundo e alguns escritores do período georgiano onde se estaca aí James Joyce a Virginia Woolf e também D.A. Lawrence é só para citar alguns deles na nossa próxima aula a gente vai falar mais a fundo de quem foi Virginia Woolf suas principais obras J.A. Joyce e também o D.A. Lawrence são alguns que a gente vai falar também T.S. Elliot nós vamos conhecer um pouco mais das suas obras na próxima aula algum questionamento vamos lá pessoal lembrem-se de quem não assistiu volta a recomendar assistir lá o filme o retrato de Dorian Gray para que vocês possam responder a avaliação as atividades tá lembrando que a nossa avaliação será em apenas dois dias e em formato de questionário tá ok então Paloma Yara Regia e todos os demais obrigado pela atenção espero que na quinta-feira tenhamos a presença de todos vocês e mais os colegas que não participaram posteriormente o Oswaldo vai colocar a nossa disciplina lá no Youtube para aqueles que não não puderam estar aqui presentes virtualmente né e vamos falar mais de literatura na próxima quinta-feira se Deus quiser tá bom uma boa noite a todos e muito obrigado aí para aqueles que participaram tchau tchau Obrigado.